A ideia de teu corpo branco e amado, beleza escultural e triunfante, persegue-me, mulher, a todo instante, como o assassino sangue derramado. Quando o teu corpo pálido, beijado, abandonas ao leito, palpitante, quem jamais contemplou, em noite, amante, tentação mais cruel, tom mais novado. No entanto, duro, excêntrico desejo. Quisera às vezes que a dormir te vejo, tranquila, branca e inerme, unida a mim. Que o teu sangue corresse de repente, fascinação da cor, e estranhamente te colorisse, pálido marfim. Música Música Música